Tá tudo bem Mas se você quiser saber O que ficou de seu no meu ar Desculpe o jeito, eu sou sem jeito Eu me ajeito, eu corro atrás Desfaço o medo de ser meio mediano Mediamar E se você quiser saber O que ficou de seu Tá tudo bem, já não me lembro Do teu nome, tanto faz Descarto as coisas e as pessoas Já não sou um bom rapaz E se você quiser saber Meu nome é só Chamar o porteiro e perguntar Se o lobo já chegou Se o lobo solitário já oivou E se você quiser tentar Saber se eu tô na esquina Ou no bar Vai estar tudo Tudo bem, meu bem Vou ficar de bem também Pro meu próprio bem